Voltamos a falar sobre a revogação da portaria que criou o programa de reconstrução do Rio Grande do Sul, depois das enchentes. Agora a gente conversa ao vivo com o coordenador do movimento SOS Agro, Paulo Costa Ebsen. Bom dia, Paulo. Você viu aí a reação dos produtores no Rio Grande do Sul? Agora precisamos saber de você se ainda temos um SOS no Rio Grande do Sul. Continuamos assim nessa situação? Bom dia. Bom dia, Valterno. Bom dia, Carolina e demais ouvintes e espectadores do programa Agro Manhã. Inicialmente, eu queria dar os parabéns à Band deste programa que é tão importante para o setor primário do nosso estado e do país. A rede Band nos permite termos um diálogo permanente com os produtores e com também o pessoal da área urbana. É bem verdade que o governo tem feito algum esforço no sentido de ajudar os produtores que foram atingidos pela catástrofe do mês de maio. Mas, infelizmente, entre a promessa e entre o que ocorre na realidade, há uma distância muito grande. O governo já editou medidas provisórias, já editou resoluções, mas todas elas, em primeiro lugar, de difícil compreensão, tanto pelos produtores como pelos agentes financeiros. E isto traz uma intranquilidade muito forte aos produtores que já deveriam estar começando a preparar a terra para fazer o plantio da safra de verão. O que não está acontecendo? Os bancos só têm uma medida provisória, a 1247, que, posteriormente, foi regulamentada pelo Decreto 12.138 e que estabelece quatro anos de prazo, mas com possibilidade de acesso muito restrita. Praticamente nenhum produtor teve condições de acessar este programa. Então, nós estamos ainda muito receosos de que não tenhamos uma safra cheia por falta de liberação de crédito para os produtores que não podem obter financiamentos de custeio em razão destas pendências todas que vêm se acumulando ao longo dos anos. E quando a gente fala sobre as necessidades do setor agro, o que os gaúchos ainda precisam depois das enchentes? Como que a gente pode ajudar? Bom, Carolina, ontem saiu pela resolução do Conselho Monetário Nacional, de número 5172, em que permite que os produtores paguem as dívidas contraídas em 24 e 25, com cinco anos de prazo e mais três anos que provocáveis. E essa resolução, cujo prazo os produtores devem se habilitar até o dia 16 de setembro, havia uma previsão de que os juros ficassem entre 4,5% e 10%. Veja o seguinte, os produtores que fazem parte do Proagro têm juros de custeio, hoje, de 8%. E essa resolução aumentou o juro, o que demonstra uma falta de sensibilidade por parte do governo. E isto vai fazer com que os produtores tenham que avaliar muito bem qual é a opção que eles irão tomar. Se vão tomar a resolução da medida provisória, 12,47, o prazo é bem menor, são quatro anos. Se forem pela resolução de 5172, que o governo publicou ontem, o prazo é maior, mas, em compensação, o juro aumenta, para quem é pronome, 25%, o que deixa margem a que também tenhamos dificuldade de adesão por parte dos produtores. A questão é saber o que se pode esperar da próxima safra. A gente está aqui no Centro-Oeste, nós estamos fazendo o plantio, preparando para o plantio da safra de verão. Não está chovendo, a gente precisa esperar chover para plantar soja. Mas no Rio Grande do Sul, que é um dos maiores estados do agro brasileiro, vocês produzem arroz, vocês produzem soja, vocês produzem trigo. Como é que está o preparo para essas culturas agora, nesse final de ano, nesse segundo semestre, Paulo? Bom, o pessoal que planta arroz já está com as áreas preparadas em algumas regiões do Estado, já em fase de cultivo. O pessoal que vai plantar soja, o preparo da terra começa agora, nesse próximo mês. Mas a minha percepção é de que nós teremos uma redução de volume em razão dessa indefinição que nós estamos atravessando quanto à ajuda por parte do governo federal. Os produtores terão dificuldades em acessar financiamentos de custeio e isso já deveria ter sido resolvido há mais tempo, porque os produtores precisam procurar suas sementes defensivos e adubos, enfim, planejar a safra, que já deveria estar toda ela planejada com os insumos guardados para que os produtores, o mês que vem, pudessem começar o preparo da terra. Já o milho tem um percentual dentro do Estado que já está plantado. É o pessoal que planta mais cedo, planta no final do mês de agosto, primeira quinzena de setembro, este já está plantado, boa parte. Mas ainda existem muitos produtores que estão aguardando toda essa definição para que possam acessar o crédito e, consequentemente, iniciar o plantio. Carol, é incrível, né? Porque o Rio Grande do Sul já faz isso acontecer no mês de abril, nós já estamos aqui em setembro, né? E ainda estamos ainda, eles ainda estão pedindo no Pires na mão, ajuda, o presidente foi várias vezes para lá, o governador, todo mundo. Agora, o que a gente está percebendo é que não está chegando a ajuda necessária, pedida, né? Exatamente. E a gente vê, a gente conversa diariamente com produtores, com especialistas ali da área do Sul, que falam que precisam dessa ajuda e nada chega até eles, né, Valterno? Ou então não chega de maneira satisfatória. Ô, Paulo, eu deixo você um minuto mais para fazer as considerações finais aqui no nosso Agro Manhã. Eu quero agradecer à Rede Bandeirantes, ao programa Agro Manhã, e dizer que continuamos na expectativa. Entendemos que não podemos ficar nessa indefinição, uma vez que já se passam 120 dias da tragédia ocorrida. E isso a lavoura não espera. A lavoura tem prazos, nós temos janelas de plantio, e essa indefinição, com este conjunto de medidas provisórias, resoluções, ficam sem que o produtor tenha acesso, pela dificuldade de interpretação das mesmas, pela parte dos produtores, e até os agentes financeiros também têm dificuldade de adotar estas medidas, porque são medidas complexas, de difícil compreensão, e fazem com que o banco fique aguardando as suas definições para que possam, então, atender aos pedidos que os produtores irão encaminhar. Obrigado pela sua participação aqui no nosso canal, mais uma vez. Um bom desenrolar de terça-feira, e restante da semana aí, que vocês tenham um apoio, uma ajuda maior para a gente ter o Rio Grande do Sul de volta aí no cenário da grande produção agrícola do país. Obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigado, Paulo.